Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, vou recolpar com você Pois eu não lembro de tudo, irmão Eu gostava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar emoção Já que estava ali, sabe pra observar E aprender um pouco mais sobre a perseguição Eles dizem que é possível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte E você vê essa questão de opinião Se os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade